O que the fuck? Eu tô até meio calvo já de responder esse tanto de maluquice que vocês vão Porque tudo que aparece aqui se torna canônico Sim, meus amigos Por enquanto o SBS volta pras quintas-feiras aí Porque os capítulos tão meio malucos os lançamentos Prenderam uma galera aí que tava vazando os capítulos Então por que não colocar o SBS por enquanto Até normalizar as coisas, tá bom? Se você quiser participar desse vídeo é bem simples, é bem fácil O link tá aqui na descrição, você entra aí Deixa sua perguntinha pra aparecer aqui E antes de eu falar, dá uma conferência aí no nosso patrocinador Hoje vivemos o advento das inteligências artificiais Dos carros elétricos, dos óculos de realidade aumentada O futuro já existe E ele é agora Mas mais do que observar esse futuro Você pode fazer parte da sua criação Tudo isso entrando de cabeça no futuro com a escola de tecnologia Alura Pra você que quer subir o nível e melhorar as suas habilidades Como um profissional de tecnologia Criar um network ou então um portfólio que facilite a sua inserção no mercado de trabalho Você vai ter acesso a uma vasta gama de conhecimento E ainda por cima poder estudar de forma bem flexível De acordo com os seus próprios horários Então chegou a hora Conheça a Alura Com uma matrícula você tem acesso a todos os cursos da escola E você pode começar muito bem com esse super descontão de 15% Usando o link aqui na descrição Vamos lá Começar a pergunta aqui do Neri MP5 Você acha interessante animarem as histórias de capa Assim como animaram o One Shot de Monster Poderiam fazer isso ao invés de trocar pelos fillers Ou aqueles episódios do review de luta Claro, com toda certeza vale muito a pena Animar essas histórias de capa Os fillers de One Piece até que não são ruins O arco G8 mesmo eu acho maravilhoso É muito legal Mas o que é o diferencial de One Piece? Até pra você que começou a assistir One Piece agora Só viu pelo anime Chegou aí pelo live action Pela dublagem É novo no mundo de One Piece Só acompanha pelo anime E pega uns spoilers aqui e ali Você perde muita coisa Muita coisa mesmo Porque One Piece é a única série que na sua capa do capítulo Tem uma história ligada diretamente ao canon Então ali naquela história de capa Geralmente Oda usa pra quê? Pra mostrar o que aconteceu com algum personagem Que já passou na história Um exemplo simples O que aconteceu com Bellamy Depois de Dressrosa As pessoas não sabem Ele se aposentou E começou a desenhar o Jolly Rogers Fazer bandeiras Como que o Drake e o Caribou Foram parar no país De One Tem uma história de capa contando Toda a revolução Do Caribou E o Drake capturando E levando ele lá pro Kaido Pra conseguir se juntar Os piratas das feras O Poneglyph da Big Mom O azul Foi o Jinbe que achou no fundo do mar Uma história de capa Mostra Inclusive temos ruínas Podem né Levar pra aquela teoria De um aumento significativo Do nível do mar Então tem muita coisa legal A mais importante de todas Que se eu tivesse que escolher Na hora História de capa do anel Vamos falar aqui do Vegapunk Vamos falar da energia Vamos falar do Luffy Robô antigo Sempre pegamos a história de capa do anel Pra se basear em alguma coisa É pra Pluton É pra arma ancestral Então a história de capa do anel É uma das histórias mais importantes Porque foi ali que foi revelado Que realmente existem Deuses astronautas Que o povo do céu De Skypiea Xandorias Os próprios lunares Eles vieram da lua E as pessoas não sabem isso Só vendo o anime Porque não foi mostrado É uma história de capa Talvez a história de capa Mais longa de todas Que sim Deveria ser animada Ganhar um ovo Talvez Sei lá De uma hora Uns dois, três episódios Se quiserem colocar no lugar de filho Então cara Tem que fazer É muito importante isso Atualmente no anime Eles até colocaram Uns trechos das histórias de capa Poderiam fazer isso Ao invés dos fillers Ou esses reviews De recapitulação De episódio Que chato pra caramba E quem que assiste isso daí Né Vamos lá Samir de Oliveira P Na pergunta seguinte Bonica Com o controle dos pacifistas Reduz a chance dela entrar pro bando É uma força militar muito grande Pra subir a bordo do Sunny Faria mais sentido Ela seguir caminho sozinha Pós-Ebof E se juntaram na guerra Contra o governo mundial A sua pergunta Ela é bem pertinente Né Porque a força dos pacifistas É uma força que não dá Pra ser ignorado Ela devolveria esse comando A algum dos Vegapunks Conseguiriam reconfigurar Ou será que não tem como Algum ancião poderia tomar Do Vegapunk Faz muito sentido Que diminui significativo Drasticamente A entrada dela no bando É que É legal né Porque todo arco Todo arco um personagem novo Que aparece A gente fala Não, isso aqui combina muito bem Na tripulação do Luffy Sendo bem sincero Teve dois personagens Duas personagens na verdade Que eu amava a ideia E amo a ideia De entrarem pro bando do Luffy Muito pela conexão E algumas deixas Que o Oda colocou Uma era a Utama Como um aprendiz Até porque o Luffy Deu o chapéu de palha Então é uma cena Muito significativa né A gente só viu o Luffy Fazer isso com a Nami E a Robin também Pegando o chapéu do Luffy Tem uma cena ali também A Amazon Lina Que a mulher segura o chapéu né Mas é significativo O Luffy colocando o chapéu Na cabeça da Utama E ela como aprendiz Seria muito legal Não foi E agora com a Bonnie Toda essa conexão com o Nika Cara isso é muito legal Isso é muito surreal Para Bonnie não entrar Não vou nem colocar aqui A questão de pacifista Eu coloco mais a questão Do Kuma Se o Kuma de alguma forma For salvo Continuar vivo Eu gostaria muito mais Que ela ficasse com o pai dela E aí se juntasse Aos revolucionários E ela acabaria lá Com o exército do Dragon Porque ela teria uma força E tanto com os pacifistas Para ajudar Na guerra final Mas respondendo aqui A sua pergunta diretamente Sim dificulta um pouquinho agora A questão dos pacifistas O que ela vai fazer com isso né Como é que ela vai carregar Todo esse exército De pacifistas Para lá e para cá Você vai estar no bando do Luffy Então dificulta um pouquinho sim Infelizmente Henrique Martins Por que o Netero Não chamou os zodíacos Para ajudar Durante a invasão Das formigas quimera Olha Eu fiz um vídeo Muito legal Sobre os planos Do Paris E do Beyond E como eles caçaram Isaac Netero O maior caçador de todos Se tornou uma presa Então está bem fresco Na minha memória Capítulo 234 É a máquina né Quando você for lá Você vai se deparar Com uma fala muito interessante Do Knob Se não me falha a memória É dele dizendo Que o conselho Dos hunters ali Estava sendo controlado Pelo Paris Então ele estava dificultando O envio De hunters Para ajudar ali Nas formigas quimera Então isso acaba Então isso acaba até Reforçando o fato De que ele queria Que o Netero Intervisse diretamente E com isso Acabasse lutando Contra o Meroen Então por que Os zodíacos não foram Qualquer outro hunter Um exército E tudo mais Por conta do Paris Ele barrou isso Ele era o membro Que estava gerindo Esse conselho Para envio de novas forças Interessante pra caramba Eu gosto dessa ideia Dessa entrelinha De que Netero Foi caçado Por um caçador Mais fraco Por Paris E por beyond Que eles tramaram Tudo A solta da rainha Quimera Lá na praia É muito 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 conveniente Como é que uma formiga Dessa cruzou Todo o mar Do continente escuro Pra chegar exatamente No lugar perfeito Da praia da NGL Então assiste esse vídeo Tá bem legal Beleza Mas é por isso Que o Netero Não chama o Zodíaco Ele não podia Ele foi barrado Pela burocracia Que o Paris Colocou entre eles De Demetrius Ele gostaria de saber A opinião aqui Sobre Imu Ter ligação Com aquele ser misterioso Que aparece no final De Thriller Bark Ele tem muita semelhança Com o yokai Umi Bozu Que é conhecido Por amaldiçoar E afundar em embarcações E também criar redemoinhos Além do que Seu nome significa Mar Assim como o contrário De Imu E mais um ponto A ser ressaltado É que todos os Gorocês Aparentam possuir Formas de outros yokais Como o J.H.C. Saturno Demonstrou em Egghead Com sua forma de aranha boa E semelhante ao yokai Ushi Oni Olha É muito legal né Inclusive na transformação Que o Sabo Tá ali na sala Com o cobra Parece um Ibozu Você vê que Desce uma sombra Ali do Imu Que é bem parecida Sim com aquelas silhuetas De Thriller Bark Então A representação De um Ibozu Cai muito bem Perfeitamente Com o Imu Justamente por que você Os Elefantes E se você olhar No Triângulo De Flora Não tem um Ibozu Tá bom Mas eu não creio que seja O Ibozu De iriam pra Egghead Faz sentido Total Depois que apareceu Cara Isso faz muito sentido Dá certinho Um dia de viagem Depois que eles derrotaram O Kid Dá um dia de viagem De Elbaf Até Egghead Porque as ilhas Estão muito próximas Só que a frota Qual que vai ser então O incidente Que vai sobrar Pra Grande Frota Porque aqui Faria muito sentido A maior dificuldade De reunir a frota Era a mesma dificuldade Que tínhamos lá em Wano Lembram? Chegamos em Wano Grande Frota vai vir Aí Tá mas como que eles vão vir? Precisa ativar o Vivre Card Como é que vai subir A cachoeira Que é enorme Que era a maior dificuldade Pra entrar em Wano A ideia que tínhamos É que O Luffy lutando com o Kaido Morreu Por alguns segundos Seu Vivre Card Quase que queimou tudo E aqui ele acionaria Reuniria a frota E eles iriam atrás Pra ver o que aconteceu Mesmo que o Vivre Card Tenha se regenerado Depois que o Luffy Ficou bem Eles estariam ali Procurando O líder da frota Falou o que aconteceu Começou a queimar E aí chegava assim Era a única Possibilidade De eles se reunirem Só que agora Fica um pouquinho difícil Chegou os gigantes Aí o Oda vai trazer A frota também Vai ofuscar um pouquinho O brilho deles É legal que o Oda Ele pode estar preparando Talvez uma imensa Batalha naval Que é o que falta Em One Piece Que é o que peca No mundo de One Piece Uma batalha naval Né Temos muitas lutas Nas ilhas O Battle Shonen Acontecendo em tempo real O Battle Royale Agora Dos Yonkos Mas eu queria ver Uma batalha naval E talvez Seja isso que o Oda Está preparando Mas contra quem Tem 100 navios aqui O maior Buster Call De todos Faria muito sentido Eles se aproximarem agora Mas talvez ainda Não é momento Uma pena Mas Fiquemos ansiosos agora Viva qualquer incidente Da grande frota Ramon SBC No vídeo Sobre o novo episódio Um dos últimos episódios Eu comento que o Stronger Que é o cavalinho Do Doc Key Tem a fruta do Pegasus Porém o Pierre Que é o pássaro do Ganfal Tinha essa fruta Os piratas do Barba Negra Foram pra Escapia Pegar essa fruta Na verdade O Pierre Ele é um pássaro Que comeu a fruta do cavalo Cavalo Então ele consegue Usar as asas originais dele É algo muito criativo Com esse negócio Aí chega lá no Stronger Come a fruta do Pegasus É só um cavalo com asas A do Pierre É a fruta do cavalo Beleza É a fruta comunzinha Jonathan Knott Em relação ao Jutsu Kaisen Poderia explicar Como funcionam as habilidades Porque sinceramente Após ler o capítulo 248 Eu ainda não entendo Como uma expansão De domínio funciona Como aquela parte De acerto garantido E tal E a diferença De habilidades herdadas E inatas Vamos lá Vou tentar colocar De uma forma bem simples Aqui pra vocês E tirar de cabeça Porque Jutsu Kaisen É bem complexo Mas o que é a expansão De domínio? É o poder supremo Dessa série O feiticeiro Ele cria uma barreira Uma dimensão de bolso Que é impossível Você sair dela É impossível Você sair dela É realmente uma dimensão Então pode ser uma praia Pode ser uma coisa Totalmente feita de sombras Pode ser o infinito E ali Se você for pego Dentro disso Lascou Porque o feiticeiro Ele tem acerto garantido Nas suas técnicas amaldiçoadas Vamos pegar o santuário Malévolo do Sukuna Ele abre O seu domínio Que é um pouquinho Diferente dele Não tem barreira Ele expande Tem um raio imenso Mas os golpes Sempre vão acertar a pessoa Ele não precisa mirar O golpe sempre vai estar Indo em direção Ao seu alvo Então por isso Que tem um acerto garantido Perfeito? É extremamente difícil De escapar disso Só que tem uma técnica Chamada domínio simples Que você consegue fazer Uma aura Uma barreira Pra se proteger E ficar ali Quase que imóvel Mesmo assim É complicado Dentro desse poder Técnica herdada Técnica inata A técnica herdada Geralmente vem de famílias Em Jujutsu Kanen Você tem muito O conceito de famílias Então você tem O Megumi A família Fushigura O Zenin Ele herdou a técnica Das 10 sombras Ligado diretamente Ao clã Zenin O Gojo Herdou o Seis Olhos E o Infinito Também é relacionado A família Do Satoru Gojo Então essas são Técnicas herdadas Alguém Durante muito tempo Herda essas habilidades E não sabe Quando isso vai acontecer Já a técnica inata É a técnica Pessoal De cada pessoa Yuta Ele tem a técnica inata De copiar habilidades Essa é sua técnica inata É como se fosse O Hatsu É como se fosse A sua Akuma no Mi O seu poder Único Tá bom De forma simples É mais ou menos Isso daí Mas Jutsu Kaisen Eu te entendo É bem complicado mesmo Porque tem muito conceito Eu ia falar Energia reversa Energia reversa É energia positiva Energia que cura É tudo a mesma coisa Tudo a mesma coisa Tá bom Mas Jutsu Kaisen É uma série muito divertida Se você não conhece Vai ler Porque tá perdendo Um baita da série Agora tá nos ápices Dos ápices aí Mate Manika é o Yin E Musama é Yang Bem e mal Ambos tiveram Seus corpos originais Destruídos e separados Em frutas Porém o Denika Foi mais destruído E Musama ainda ficou Com parte dos poderes A fruta da escuridão Seria parte de Musama O que acha? A fruta da escuridão Do Barba Negra? É curioso né É curioso assim Porque se os poderes As frutas nasceram Nasceram do desejo Da humanidade Quem desejou A escuridão total É uma pergunta Muito, muito legal Que a gente tem que se fazer A origem dessa fruta Do Barba Negra Porque é a fruta Mais distante disso De desejo De realização De sonhos Parece realmente Uma coisa mais pervertida Mais subvertida Se pudermos chamar assim Essa ideia que você falou É interessante Da fruta da escuridão Ser uma parte De Musama Só que ao mesmo tempo Eu já acho Que ele deve ter Um poder extremamente Cabuloso Não à toa Ferir o Sabo Isso não é qualquer coisa Ferir o Sabo Sabo é o segundo No comando Abaixo do Dragon Atualmente Está no nível De comandante Chocou Para cima A fruta dele é poderosa E você vê que ele termina Sangrando no navio E quase vai para o saco Por conta de um golpe Então parece que já tem Um poder ali Muito, muito forte Agora se precisar Pegar a fruta Do Barba Negra Para estar completo Seria também Uma reviravolta interessante Porque tem essa teoria Do Barba Negra e o Luffy Se unirem no final Para lutar contra E Musama Eu gosto muito da linha De que não seja Nem essa ligação De sol e lua Mas que tem aquela conexão Mais da borracha Que apaga E o E Musama Tem aquela coisa Da tinta Que escreve Muito por conta Do one shot Para vocês que viram O Monster aí Que foi animado Pela Netflix É um curta Mas no mesmo One shot No mesmo voluminho Que saiu Esse Monsters Tem um outro Chamado Uma Mensagem De Deus Para o Futuro Se não me falha Memória É esse o nome E lá você tem Deus Perdendo a caneta Que escreve tudo E também precisa Achar a borracha Que apaga tudo Porque um meteoro Está vindo Está vindo para a terra Curiosamente Eu fiz um vídeo Essa semana Sobre energia Mudei completamente De assunto Mas vai ver Como vai sentido E eu estava falando Aqui sobre as Misteriosas cidades De ouro De como eles Precisavam reunir O grande legado O tesouro One Piece Deles Que era Que foi profetizado Que iria cair Um grande meteoro Na terra E eles precisavam Reunir esse grande legado Para ativar O canhão solar E curiosamente O canhão solar Foi montado No castelo De Chambord Na França E esse castelo Também É o mesmo castelo Que o Odo usou De referência Para fazer Mary Joyce É o mesmo castelo E onde que eu quero Chegar aqui Você vê que tem Esse one shot De uma caneta Que escreve tudo Uma borracha Que apaga tudo E um meteoro Que está vindo Para a terra Será que tem algum meteoro Vindo para o muro De uma pista Aqui agora? Você me perguntou De barba negra E mu Cheguei no meteoro A fruta do fugitor Ativou alguma coisa Só que eu gosto Muito desse contraponto Do Luffy Ter um poder Realmente De apagar As coisas Por isso Que tem essa coisa Da borracha E Musama Tem o poder Também De usar tinta De reescrever A história Do jeito Que ele quiser Um poder Oculto Ainda não revelado E claro Totalmente Em linhas teóricas Mas eu adoro Todos esses paralelos Que essas séries Têm a oferecer E fazem você Ficar bem pensativo LCSRM O poder do Luffy Fica mais forte Quando está forte O sol Talvez a batalha final Contra o barba negra Lutando a noite Mais densa Ele acabe perdendo Para o Luffy Durante o amanhecer Seria muito poético O amanhecer surgindo E o Luffy Realmente lutando Contra o barba negra Ficando mais forte Fazendo uma gink Dama de sorrisos E risadas Ainda não sabemos O quanto o sol Influencia diretamente Nos poderes do Luffy Porque ainda não vimos Ele lutando A luz do sol E isso é curioso E isso é curioso Em Wanda Ele lutou Durante a lua cheia Noite inteira E agora em Egghead A ilha Está toda envolta Em uma nevasca Muito forte Está frio pra caramba Está coberto E não está chegando Um raio de sol Será que o Wanda Ele está aguardando O momento certo Para o Luffy Usar o Gear 5 Durante o sol Para ver como isto funciona Como vai funcionar Realmente a energia Eu gosto dessa ideia Eu amo essa ideia E isso aqui seria legal Tá bom? Bem poético mesmo Tem aquela ideia também Do Barba Negra De um eclipse solar Acontecer Um alinhamento Dos planetas Um eclipse acontecer Atualmente E está relacionado muito De como eles conseguiram Profetizar algumas coisas Para o mundo de One Piece Lá do século perdido Por conta Da leitura dos astros Então teria um eclipse agora E o Barba Negra Conseguiria Usar o poder total Da sua escuridão Talvez a nível global Metade do mundo Que vão te vetar a sombra ali Ele anular os poderes De todas as frutas Imagina isso Ou sugar tudo Porque tem essa coisa Da teoria De que o Barba Negra Ele está sempre Enfraquecido Pela luz Do dia É uma teoria Nunca foi dito Nada disso Mas tem a coisa De ele colocar Aquele manto Em cima do Barba Branca Para roubar o fruto Lembram? Talvez aquilo Não foi só para esconder Como ele roubou isso Talvez foi para ele Ter uma escuridão total Para usar 100% do poder Da Yami Yami no Mi É uma ideia De se pensar É uma ideia De se pensar Que talvez Uma escuridão total Aumentaria a níveis Catastróficos Os poderes do Barba Negra E com o amanhecer Poético Como é Luffy conseguiria Derrotá-lo E assim Venceria Trazendo o amanhecer Para todo mundo E é isso Meus amigos Bastante pergunta Respondida Se você chegou até aqui Um salve especial Tá bom? Mandem suas perguntinhas Para aparecer aqui embaixo De coração Obrigado mesmo Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau Tchau Tchau